Música Governação muda provisória terminal Tassitolo, baária Tassitolo, baária Tassitolo, tamba se rádia estrada. Música Música Comandante Polícia Trânsito, município dele, Inspetor Domingos Sarmento, informa, PNT se organiza transporte público, sira, atopara e termina provisório, nebe, governo prepara. Governo, plano, construção, estrada, e ao mesmo tempo, construção, ne, prioridade de onde tem construção, ne, plano, governo. Nebe, hala serviço a mútuo que entra obras públicas, transporte, comunicação, inclui Polícia Nacional Timor-Leste, Lio-Lio, Polícia Trânsito, o Enxama, que atua segura, parte, direção e dané, para depois, la bela, hala impedimento, pai, tene, companhia, cirana, vema, coras, nê, hala, la construção. Tain, dané, be, oi, inte, identificou, ne, be, terminal temporário, e, dadado, que tene, cotu, que tene, sorri, ne, a mim identificava muito, cata, guida, né, be, leona, saia nesse terminal temporário, para aí, canaliza, transporte público, tene, bisco, bis, micro-led, ou, tam, unha cira, cia, tamo, tu, enabá, para depois, cira, atum, passeiros, atum, penumpang, e, rapatina, né. Onde não é, la bela, dificulta, bem, construção, construção, estrada. Tene, condutores, ciro, que opera, o dia, cema, que la coopera, condutores, cira, ne, vema, la coopera, e, tese, implementa, lei, código, estrada, para cira, passa, multa. Terminal, professor, né, se acumula, transporte público, sira, hane, sambis, direção, maliana, hermera, li, quizá, no, mos, bem, mo, sira, durante, ful,an, idá, no, banjira, motorista, sira, la, obedece, decisão, né, se, retan, sanção. Abraão Amaral, Elugayo, Xemén.